Nesta sexta-feira vai ter mutirão de vacinação Covid na unidade de saúde de Kubitschek. A ação é voltada a adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas de 50 a 59 anos com intervalo da última dose de 4 meses. E o público acima de 60 anos com 3 meses após ter tomado a terceira dose. A ação será de 4 e meia da tarde até as 8 e meia da noite. E é necessário o uso de máscara. E não esqueça de levar o cartão de vacinação CPF, cartão do SUS e RG.